Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Persona 3, The Answer É o episódio número 168, e bem, vamos pegar aqui o nosso time de volta Vamos começar pela... Uh, ela não tá aqui Uh, tá sim Ah, uma reserva educacional, uma escola Diferente, todos exceto eu, tenho memórias gentis da irmã Isso não tem nada a ver com batalha Não tem nada a ver com batalha Bem, não adianta deixar isso me incomodar Nesse caso, irmã, você sabia que eu não tenho fraqueza? Sabia Eu ficaria bem contra qualquer ataque Isso é útil, não é? Bastante Você não irá se arrepender Ok Shinji se juntou logo depois que eu fiz Através do seu potencial Mesmo que seu potencial não fosse tão grande, tão ótimo E nós éramos sem sombra de dúvida E tínhamos dúvidas se ele poderia invocar sua persona Eu disse a ele para não fazer isso, mas ele basicamente invadiu o dormitório e se recusou a ir embora Olhando de volta, eu acho que ele fez isso por mim Ah Deixa comigo Sim senhor, deixarei Eu seriamente não entendo, Mattis Ela não parece uma pessoa ruim, mas Ela veio aqui para entendermos matar O que você acha, Aegis? Eu acho que ela não é uma pessoa ruim Eu não sei Eu acho que ela não é uma pessoa ruim Então ela só exagerou um pouco tentando protegê-la Hum, eu me lembro quando você era da mesma maneira, Aegis Você irá manter o olho nela, ok? Você é a única que ela escuta Ok Ah, bem Vamos lá então Ou será que eu tenho que ir lá em cima no segundo andar? Não é aqui mesmo Então tá, já foram três portas E agora a gente começa a quarta E daí tem mais duas e tem aquela lá de cima Então, é a... E aí? Essa deve ser a quarta porta Estão prontos? Sim Bem, eu espero Claro Vamos ver Vamos ver Me deixe escanear os andares inferiores Esse parece ser muito longo Eu não posso dizer o quão profundo ele é Mas eu posso sentir uma pequena presença embaixo É muito poderosa Tenha certeza de ir com calma Enquanto vai em frente Tá Vamos começar então já pegando um pouco de XP Vendo os inimigos e tudo mais Oi? Kiko? Dê-me um pouco de ajuda Dê-me um pouco de ajuda Dê-me um pouco de ajuda Deixa eu testar Vou testar fogo Porque mais ninguém tem fogo Então E aí? Eu preciso de ajuda Você faz Uh Ok Deixa eu testar fogo Bufo 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 Tá Vamos ver quantos XP a gente consegue tirar dessa luta Talvez logo logo eu tenha que fazer uma sessãozinha de grind Espero que eu consiga acabar os vídeos dessa semana pelo menos De outra maneira vai ser meio complicado Falar bem a verdade Que faltam três vídeos pra acabar dessa semana E eu tô meio que gravando em bulk Pra Ali pro Começo da liga do Patrick Zion Então E aí? Really? Vê se que eles não absorvam Ok Não absorvem Ok Uh Alright Uh Yay 900 XP sem nada mais É algo É algo Uh Já uma dessa? Vamos ver Vamos ver a força dela Maragi Fula Mazeo Hum Nenhuma fraqueza Oh Deus Você sabe o que? Bye bye Vale a pena não Tem muita vida Toma muito pouco dano Não vale a pena não Ok Ok Uh 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 Oi Maragi Persona Oh Stop Reflecting My shit on me Bem Eles refletem Agui Vamos ver Oh Deus Uh São fracas Aguas físicos Hum Dê-me um seco Eu vou scanar o target Plow Igual aqueles que a gente inventava no monado né Ele é igualzinho até o design Só muda acho que a paleta de couro E E Zio Zero Nope Garu Maybe Please Não Uh Rama Rama Tem alguém com Rama Tem alguém com uma Rama Isso eu sei Mas Eu acho Pelo menos que eu tenho alguém com uma Rama Uma Rama Uma Rama Ahm Não tem ninguém com Rama Hum Ok Vamos para a Rama Eu preciso de sua ajuda Eu preciso de sua ajuda Perfeito Ok Vamos F*** Ele Tá Tá Não matou Mas para quanto Não tanto Tudo bem Então aqui ele morre Plow E All Out Attack E aí Isso aí Amigão Vamos pegar dinheiro 15 mil Niva 41 Nice Tá Ai Ai Oh Uh, ok Ele parou Tudo bem Perfeito Uh, oi Eu não gosto de enfrentar esse bicho Eu nunca gostei de enfrentar esse bicho Ele sempre dá muito dano Não toma dano É ridículo É Ok Uh, uh Quatro inimigos Dê-me um seco Eu vou salvar o bicho Oh, nada Ahm Babufo, talvez Os pássaros são fracos, é isso Mas, é, bloco Ahm Não Aqui Tudo bem É, não irá mesmo Mas, acontece Até agora não vi um inimigo O que, give up Nice Né Good shit Alright Partiu Uh, realmente Nice Tá Uh Sato de nível Uh, aprendeu de arama Eu vou tirar em grade Ok Dodge wind Uh How about Uh, yeah Sure Evade fire Ok Não que vá servir pra ela Mas eu posso fundir ela agora, né Uh Ah Peguei Foda-se Uh Tá Destroy Tipo assim Nice Cretobattle Supreme Coin Então é melhor ainda que a Treasure Coin Nice É uma ótima Quantidade de dinheiro Tipo Lá Deve ser outro Minotouro Iap Vem pro Minotouro a gente falar tchau Porque não vale a pena Enfrentar essa merda Tá Vamos voltar só então Uh É É com certeza um Minotouro Então Screw him Tá Então só descer próximo andar Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer fusões Cara Uh Vamos progredir mais um pouco Ver o que que Porque com certeza vai ter mais de um boss Esse andar Se o anterior já teve Esse aqui também vai ter Então É Mas vamos ficar dando uma olhada na XP Que a gente pode adquirir aqui, né Acho que esse pode ser um grande diferencial O você Você era fraca ag Antes Será que ainda é? Vamos ver É não Não é não Bufo Maybe Iap Bufo Bem Aqui é um bom ponto pra grindar Então Tem vários inimigos Que tem Fraquezas Elementais Que eu tenho uma cover de boa Como é que todas eu tenho uma cover de boa Então Whatever É até uma muda e uma ramo eu tenho agora Então Literalmente qualquer inimigo dá pra matar Desde que ele tenha uma fraqueza Ou ele também pode ter essa merda aí, né Tipo Acontece, né Ai ai Ele ainda está vivo Flau Bem na bundinha dele Tá Eu preciso de Bufo Então King Frost Ainda não Mas Ainda não Ainda não O fula O fula E atua Nice Bem na bundinha Ainda não O que eu tenho esperando Por isso? O que? Sim Agora Minhas habilidades aumentaram Desgusting Me cura Todo mundo subiu de nível 41 Tá, é 43 que ela aprende mediarama, né? Deixa eu confirmar só Yep Daqui a dois níveis ela aprende mediarama É, eu com certeza vou querer ter mediarama pro próximo boss Isso é sem sombra de dúvida Eu não quero nem chegar perto do próximo boss sem mediarama Tipo, sem meme Já não tá legal, tá ligado? Imagine, ainda pior Uh, oi Mabufula Garula Maybe Vamos ver Sim, Garula Perfeccion Mas eles morram Só Nice Velho, velho Nice Arma 5 Não tem como negar Falanx B2 O que que é isso? É uma arma pra Aegis É Mais 30 de SP Nice Faz bastante ataque Meio que o ataque do Akiriko também tá lá embaixo E da coisa também Era pra ele tá bem maior O ataque deles Isso me pode ser uma coisa que atrapalhou na luta passada, né? Principalmente quando eu tava tendo que matar eles no hit básico Agui E você eu não sei Tá Sati Vamos tentar um Maragizão brabo Sati Ok Eles não Então vamos tentar o Bufo Vamos ver Talvez que eles não reflitam na minha cara Ok Vamos tentar um Zio brabão Uh, tem uma Zionga agora Nice Ok É um pouco melhor Ok, é Zio Hum Eu gosto de começar a falhar O que não é muito bom Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer hoje Então, yay Partiu Yay Uh, X Arma 5 É Metal dog suit Eu não tô usando o Korok-chan, velho Para de dar coisa pra ele, por favor Indy break Fire break Ok Mas que porra Tá indo bem, bem rápido Uh Hasta la vista É um bazucão É um bazucão esse aqui também Tá Vamos tentar um Aguilau aqui Eu preciso de sua ajuda Uh, ela bloqueia isso Desgostando Tá, Bufo Uh, não matou ninguém Oh, f*** Me, dude Plow Uppercut Pow Ok Ok Tá, ele não resiste o golpe físico Pelo menos, né Então Vamos de rush Easy Eu vou fazer o meu melhor até o final Ok Uh, hum, 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 hum Eu vou adicionar o SP5 Um disso, eu preciso que isso aqui melhore rápido, meu nível Então é Uh O quê? Isso restaura sua saúde um pouco quando você descende para o próximo chão Nice Healing Wave Very, very nice Nossa, 29 de Magic Assati Holy Rancid Gravy Yay Tudo que eu queria, um Rancid Gravy Tá Uh, 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 uh Pra Garu, né Eu acho que era Garu Vamos ver Yup Vai de base, amigão Uh, ninguém morreu Goddammit Vamos esperar chegar na Yukari Melhor Eu não posso fazer nada Você não pode É ruim contra Garu Ok Uh, espera Esperança é parte da minha estratégia Ok Magaru Eu não vou perder Nossa, e ela Tipo, ela vai perder Mediarama Depois só que ela vai perder Magaru lá, né Se for ainda depois, né Tipo, hum, interessante Hum Tá, com licença Quarto andar Ah Hum Aqui Uma Shadowzinha Tem forma que eu vou dar muito quando eu tiver só uma Shadow For pequena Que geralmente vai ser Eu acho, pelo menos, né Que vai ser o Minotouro Eu não gosto de enfrentar o Minotouro Então, yay Ah Tá Agui e Zio, né Então, Sati Maragi Ok Ah, você não pode fazer nada Então, acontece Blau Zionga Don't mess with me And Screw him Ok 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 Tá Free Fight Vamos ver Vai ser Free XP Hum, possivelmente vai Uh, nice 42 42 Very, very nice Algo dentro do Minotou King Frost 35 E a Sati Também Uh Ok Ok Ele tem Growth, né Tá Logo eles vão pro 42 Então E tá Hum Daí é só esperar o 43 Daí talvez eu possa apertar o boss Uh 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 Meia Garu aqueles dois Então Foda-se Uh Uh Era Bufo, né Nesse caso Eu ia usar Garu, mas eles absorveram Uh Uh Foda-se Uau Vamos testar Garula Só por vai que Eu duvido que seja Que eles absorveram Foi Fuego Yup Uh Uh Witness Uh Uh É Acho que talvez no próximo vídeo Eu faça umas fusões Porque, né Tá começando a ficar um pouco Para trás As minhas As minhas Personas Então É Legal, né Let's Get them Alright Muito bom Uh XP5 Minhas habilidades aumentaram 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 você é grande mas vontade gosta para mim so I don't like you okay now I kind of like let's see I really do like you oh fuck you really dude para que mano porque você desvia não desvia aceite o seu destino é morte é morte velho não tem muito o que você fazer lamento de informar mas você morre você morre o xp5 definitivamente eu escolhi justa que não era eu não percebi atenção que eu pisquei a que legal como eu tenho uma sorte de fudido né mano tá tchau sei se eu preciso dela então puta que pariu nossa cara como eu sou um fudido do caralho né velho mapa puta que pariu pequeno o big big sati maragi tu acaso acabou do bebê oh really o que pau pau nesse caso vou ter que atacar com ela também tomas de onda queda dança eu tira que atacar com o perra escuro é é é é não tem uma guia não aqui lá o o nós o o o Ok Muito bom Dê-me um Shuffle Tier 4 XP Nem mexeram no Black Frost Ok, 1400 Eu não sei o quão próximo eu tô do nível 43 Ah, meio próximo, meio próximo Então não vai demorar muito não Que é bom Aqui, quinto andar Tá Uff, fuck me Corre Brrrr 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 Leões e aquele bicho chato Brrrr 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 Nós queremos atacar! Mas dá pra enfrentar! Aquelas, né? Virem lá bundinha para mim! Vem aqui! Tem muito o que fazer aqui e vamos pra cá! Vamos escolher esse lado! Não vale a pena! Dois inimigos só e... Whatever! Dois inimigos não vale a perder tempo! Na moral, só continua! Uh! Sete mandaram! Hum... Uh! Isso é grande! Ok! Leões! Muito, muito nice! Eles se sentem ralados! Muito nice! É, eu vou ter que pegar depois! Vou ter que subir até um TP! Vou pegar 43! Voltar pra entrada! Porque com esse MP eu não... Eu não vou enfrentar boss não, velho! XP5! 4! Ok! 1400! 4! Láu! O nome desse vídeo vai ser em busca do mediarama! Ou quarta-porta! Um dos dois! Qualquer fraqueza dele? Bufo! Ok! Eu preciso de sua ajuda Foi um Nível 43 Ok Algo dentro de você mudou o King Frost É Holy Uh, Mothman 34 Megiddo Foi bem fraco no último jogo Mas pode não ser nesse Megiddo não era muito worth No outro jogo Tá, não vamos incomodar Vamos ver pra cá Hum É, aqui a gente tem algo pra descer, mas Uh, 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 eu acho que a gente vai ter que descer A gente corra muito Nice Pra voltar, não pra descer, né Ok Oitavo andar e nada ainda Eu gostaria de voltar Hum, se bem que eu tenho que fazer umas fusão Eu quero fazer umas fusão com 6 Eu nem vi o tamanho daquela shadow Isso aqui é pequeno Uh, tem caminho pra cá Oh God, oh God, oh God Hum Ok, vamos só fugir dessa luta Pô, você vem aqui Yup Uh, Sati Maragi Ah Screw you too PUNK 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 Por que eles querem bater no que tá caído, velho? Qual o problema deles? Uh, isso é mal Eu vou tomar outro queda Yup Oh, sim Hum Bye Definitivamente não vale Perfeito Tá Oh, ele ainda tá... Tá da mãe, velho Ok Sossegou um pouco Obrigado Agora morra Agora morra Agora morra Uh, não sei se vai querer morrer, não Há três Dê-me um sec Eu scano o objetivo Tá... Vamos pegar o Pale Rider Que a gente sabe que é uma das fraquezas, pelo menos, né? Vai que todo mundo é fraco igual Pale Rider Não custa, né? É, não Não, eles não são Por favor, tenha cuidado Equalmente... Wicked Wicked É Plow Não Agui Tudo bem Ok, é, eu tô realmente sem MP Eu preciso voltar Eu preciso de sua ajuda Os inimigos estão todos voltados Vem para Vem para Tá, só para 43 Então Qualquer coisa que eu achar para voltar, eu volto Daí, próximo vídeo Fusões E... Não sei Talvez subir Um Um Get Ok XP5 Que é para secd agora, né? Caramba, eles estão subindo muito nível muito rápido, velho Caramba E... Nice Perfeito Até mediarama Uh, tem uma rare ali Fuck Ah, saiu a bala, hein? Meu balaço Saiu sim, hein, irmão? Uh, fodeu Hum Não, 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 não Uh, nice Screw this Ok Ufa Ah Pill Rider Caramba, velho Nossa, eu gelei agora, velho Ela usou aquele mudo Falei Fodeu Olha eu voltando de base Caramba Caramba, velho Não faz isso comigo, rapaz Meu Deus Uh Uh Uh, só matou Fuck ele Tchau Ahn... Nada tai chi não, vou pegar a arma 4 Eye of Wind Deve ser um equipamento Eye of Wind Deve ser um equipamento Uh, cadê? S Outfit Yukari Special Outfit Special Outfit É isso? Vamos ver Usain A Summer Outfit For Yukari Para mim? Sério? Ah, você tem um doce Uh Ok Então não era aqui Bem, eu vou ir Vou ir subindo Vamos ver no que vai dar A gente já tá com Caralho 34 minutos Uh Uh Vamos ruxar Oi Só tem pra ir por aí É rara Uh Ué Vamos só Fugir Vou usar ter a Fury Cadê minha Sati? Faltou MP Fudeu Fala que eu consigo Obrigado Oh Oh Caramba Sky Sun Dress Sky Sun Dress Será que pode ser dela? Sky Sun Dress One Piece Dress For Ides É aquele que ela usa? É Ok Eu ia falar Será que é aquele do Do evento? Então é Nice Pegamos duas roupas especiais então No mesmo andar Uh, achamos Dane-se Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí melhorando pros próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações da timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui